A grande composição musical brasileira envolvendo futebol é aquela música do Skank, né? É uma partida de futebol. E ela tem um trecho muito interessante que diz que o meio campo é o lugar dos craques que levam o time inteiro pro ataque. Algo desse gênio. Aí, continua, né? O centroavante é o mais importante que o Múcio, né? A gente é uma partida de futebol. Minha coisa, meu forte não é cantar, então vou deixar por aqui. Mas eu acho que quando o Samuel Rosa e o pessoal do Skank compôs essa música que o meio campo é o lugar dos craques que levam o time inteiro pro ataque, ele poderia estar falando do Atlético. Porque é impressionante como a gente tem no nosso meio campo o nosso setor mais protagonista, o nosso principal setor e o setor que é muito responsável pelo sucesso do Atlético na temporada 2023. A gente vai ver números mais aprofundados, mas na temporada 2023 acho que a gente tem o Fernandinho como nosso principal destaque, um meio campista, a gente teve belos momentos de o Vitor Bueno e Teranj, a gente vê um Christian crescendo no momento certo, a gente já viu um Alex sendo muito decisivo, a gente vê a regularidade impressionante do Eric. Então assim, dá pra dizer que se o Atlético ele sonha com alguma coisa maior em 2023 passa muito pelo meio campo, que é o lugar mais criativo, é o lugar de encontrar mais soluções, é o setor onde se encontra mais soluções, é o setor onde você tem mais jogadores em boa fase, sabe? Então assim, vamos falar bastante desse meio campo. Mas antes, obviamente, vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pro maior número de pessoas, o like é muito importante, gente. E aqui embaixo tá passando nossos planos de membro e também tá passando nosso código na KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Vocês estão cansados de saber que a KTO patrocina o canal 3 pontos e usando o código 3 pontos você ganha 20% de bônus na KTO. Lembrando que a gente tá em data FIFA, a maioria amistoso, joguinho ali de eliminatória bobinho, então bota um dinheirinho que o jogo vai ficar muito mais emocionante. Apostem com responsabilidade, que é fundamental. Vamos ver alguns números agora, rapaziada? Separei aqui números de gols e assistências dos nossos meio campistas na temporada. A gente tem Terence com 5 gols e 8 assistências, é o cara que mais participou de gols até agora na temporada. Logo depois, você tem Vitor Bueno com 5 gols e 6 assistências, também uma participação muito interessante. Então você tem Terence e Vitor Bueno, 24 participações em gols na temporada, um número extremamente expressivo. Lembrando que você tem 51 participações envolvendo todos os meio campistas, 24 é de Terence e Vitor Bueno. E a gente precisa conversar como utilizar melhor esses jogadores que vêm sendo deixado um pouco de lado. Aí você tem 2 gols e 4 assistências do Fernandinho. Óbvio que se você for entrar na questão de pré-assistência, provavelmente esse número do Fernandinho vai aumentar. um número muito importante também são os 6 gols do Christian, 6 gols do Alex e 1 assistência, 4 gols do Eric, 3 assistências. E no último jogo o Gomorra acabou entrando nessa lista com 1 assistência. Eu acho bem importante a gente destacar isso aqui. A influência não só do nosso meio campo, mas a influência dos volantes do Atlético. Óbvio que quando a gente fala de Fernandinho, quando a gente fala de Christian, quando a gente fala de Alex, até mesmo do Eric, a gente sabe que não é aquele volante, camisa 5, brucutu, o que é mais o perfil do Hugo Moura. Mas dá pra sentir a influência que esses jogadores que transitam entre volantes e meio campistas, eles têm. Assim, sem falar do protagonismo do Fernandinho, sem falar da regularidade do Eric, mas a gente pode falar de gols muito importantes que esses caras fizeram. Por exemplo, o gol da vitória contra o Flamengo do Eric ou a assistência pro gol do Canob do Eric, duas expressivas viradas que a gente teve na temporada. Então, a construção de grandes resultados passa por esses caras. Ou a relevância que a gente sabe que o Alex Santana teve na classificação contra o CRB e na vitória contra o Libertar fora de casa, que também foi extremamente importante. Ou o Christian, gol da classificação para as oitavas de final contra o Libertar, sendo uma peça importante, jogando altos jogos muito bem, por exemplo, contra o Atlético Mineiro na Libertadores, na Arena da Baixada, e o Fernandinho, né? O gol que, por exemplo, botou o Atlético em vantagem contra o Botafogo foi o gol do Fernandinho, foi um gol de um volante. Mas a gente sabe que o Fernandinho é muito mais além de gols e assistências. Então, assim, dá pra dizer que esses meias volantes, eles trazem muita qualidade, muita regularidade, acho que o time depende muito deles pra defender e atacar bem. É aquilo que a gente sempre fala, o jogador não pode fazer só uma coisa bem hoje em dia no futebol. Ele precisa fazer uma série de coisas de uma maneira muito efetiva e produtiva. E eu acho que dá pra definir esses jogadores assim. Óbvio, o Fernandinho é a principal referência, o Fernandinho é o cara, se você botar todos os jogadores na lista, incluindo o Vitor Bueno, incluindo o Terence, mas você vê a importância geral. Um Eric que, por exemplo, é o camisa 5, é um jogador que, pô, a gente sabe como o Eric nos ajuda chegando na área, bola parada defensiva, bola parada ofensiva, um cara com uma noção de cobertura, de controle e de transição muito bom. O próprio Alex, cara, é um cara que transiciona muito bem, o cara é muito inteligente na hora de entrar na área, finalização de média e longa distância, como ele garantiu a vitória contra o Botafogo. O Christian, que eu acho que vem sendo, talvez, o jogador que mais transite entre essas posições, deixa de ser um volante, passa a ser um meia. O Christian, pra mim, é uma joia. Eu venho falando do Christian, porque acho que a evolução do Christian nessa temporada é extremamente expressiva, cara. A evolução do Christian nessa temporada talvez seja a maior evolução do Atlético. Vem virando mais o dono do jogo do Atlético e, naturalmente, o jogo do Atlético cada vez passa mais pelo Christian. Quando ele tem a bola, e quando ele não tem a bola, é um cara extremamente competitivo, pressiona bem, sabe dimensionar bem as ações ali no jogo, a hora de subir pressão, a hora de esfriar o jogo, a hora de segurar um pouquinho mais a bola. Por exemplo, contra o Botafogo, que ele era esse meia mais criativo no meio-campo que tinha Eric e Hugo Moura, se eu não me engano, o Christian foi o cara que botou a bola no chão, fez a gente respirar no mata-mata difícil. Então, assim, acho que o Christian vive um momento incrível. É óbvio que, acho que a gente tem um efeito, Fernandinho, que o Fernandinho faz todo mundo perto dele ser melhor. Assim, a gente espera que o treinador tenha essa função, né, de melhorar os jogadores. Mas acho que o Fernandinho, desde que ele chegou, eu acho que o Fernandinho melhorou o Christian, acho que desde que chegou, o Fernandinho melhorou o Eric, acho que ele melhorou o Alex, eu acho que ele tem esse impacto. Ele orienta ali, a gente sempre vê o Fernandinho falando, a gente sempre vê o Fernandinho orientando. E eu tô vendo uma série do Master City, que mostra a última temporada do Fernandinho no Master City, né. E é impressionante como o Fernandinho falava com o Roder, é impressionante como o Fernandinho falava com o Gouldogan. É um cara que tenta dividir sempre essa experiência, então ele é muito influente. O que mais me incomoda nesse cenário todo é como a gente vem subutilizando dois jogadores importantes, como é o caso de Vitor Bueno e Terence. Dois jogadores que, por exemplo, têm muito mais participações em gols do que os nossos pontos, que Canobi, que Cuide, que Bigode, que Thiago Andrade. Talvez se juntar todo mundo não dá quantidade de participações de gols em Terence. Então, assim, a gente precisa dar um jeito de recuperar o Terence. A gente precisa dar um jeito de utilizar mais o Vitor Bueno. E acho que esse vídeo, ele mostra que esse setor de meio campo, ele merece prestígio e alguns privilégios. E qual o maior privilégio que esse setor ele pode vir a ter? Jogar com mais jogadores. A gente ter superioridade numérica no meio. Não acho errado ter um ponta, mas jogar com dois pontas, você tira uma pecinha ali que pode contribuir e facilitar a funcionalidade do nosso setor mais protagonista, que acho que em 2023, tanto em questão de defesa, tanto em questão de construção quanto em questão de ataque, é o setor de meio campo. Então, assim, se o Atlético pretende sonhar com grandes coisas na temporada, passa por Fernandinho, passa por Eric, passa por Christian, passa por Alex, passa por Terence, passa por Vitor. Acho que, assim, é disparado o setor onde a gente tem mais jogadores em boa fase e mais jogadores que podem nos ajudar. Valeu? Tamo junto, Aracha.